A Arbiton lançou no dia 21 de junho um desafio em que você pode ganhar até 17 NFTs. Esse desafio, chamado Arbiton Odds, se teria a duração de 8 semanas, mas teve que ser pausada na segunda semana. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar o que rolou nas duas primeiras semanas, o motivo do desafio ter sido pausado e a especulação de um possível airdrop. Fala, Paradigmas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Cleo, youtuber Degem aqui da Paradigma Education, e gostaria de te convidar a conhecer outros conteúdos que eu já produzi por aqui. Aproveite e já deixe um like aqui nesse vídeo e se você não for inscrito, se inscreva. O desafio da Arbiton Odds foi lançado para aumentar a interação aqui no ecossistema e também para a gente conhecer todos esses protocolos que existem dentro dele hoje. Como vocês podem ver aqui dentro do site, tem uma infinidade de protocolos, mais ou menos uns 56 protocolos, e alguns serão selecionados para participar desse desafio. O desafio vai funcionar como um jogo durante dois meses, durante duas semanas, e em cada semana a gente teria que usar um desses protocolos para ser elegível a receber a NFT ou NFTs daquela semana. E para resgatar a NFT será usada a plataforma da Project Galaxy, e se você coletar pelo menos 13 das 16 NFTs durante toda a jornada, você vai receber no final uma NFT exclusiva, garantindo aí que você concluiu a jornada. O desafio da primeira semana foi bem simples, você teria que usar uma dessas bridges aqui, e teria que fazer a transferência, né, entre elas, de ETH, né, do ETH. Essa primeira semana foi do dia 21 de junho até o dia 27 de junho, então se você usasse alguma dessas bridges durante esses dias, você já estaria ali elegível para sacar a sua NFT. A única bridge que não estava disponível aqui era a bridge oficial ali da Arbiton, né, inclusive eu já fiz um vídeo sobre essa bridge ensinando a como você enviar o ETH para a rede da Arbiton. Vou deixar aqui em cima no card para vocês. A NFT que a pessoa ganharia na primeira semana é essa NFT aqui, e foi mintada em torno de 147 mil NFTs, tá? E aqui embaixo ele mostra quem é elegível, né, de receber a NFT, foi quem usou todos esses protocolos aqui, que usou todas essas bridges. E eles postaram no Twitter um resumo do que rolou na primeira semana, Então, na primeira semana teve mais de 43 mil IFs que foram aí usados na bridge, teve mais de 150 mil novas wallets, novas carteiras criadas, e mais de 280 mil transações. E na segunda semana do desafio, né, da Arbiton Odyssey, a tarefa era você usar um desses dois protocolos aqui, a Yield ou a GMX. Usando cada um deles, você teria direito a uma NFT. Então, usando a Yield, você receberia ali um NFT, e usando a GMX, você receberia outro NFT. E cada um desses protocolos tinha a sua regra, né, para você poder ser elegível. A Yield, por exemplo, você teria ali que prover liquidez de no mínimo 50 dólares, ou você prover liquidez de no mínimo 50 dólares, emprestar no mínimo 50 dólares, e também pegar emprestado ali no mínimo 100 dólares, tá? Então, tem o Lend e tem o Borrow aí. Lend era 50 dólares e Borrow era 100 dólares. Já na GMX, para você ser elegível, teria que cumprir essas tarefas. Fazer ali uma alavancagem, né, um trade alavancado, prover liquidez ou fazer algum swap. E a NFT que você iria receber, cumprindo essas tarefas, usando cada um dos protocolos, seriam essas duas primeiras aqui. A primeira seria ali você usando a GMX, e essa segunda seria você usando a Yield. Mas acabou tendo tanta gente usando a rede da Arbiton, que a taxa de gás, a taxa de transferência, acabou ficando muito alta. Então, eles decidiram pausar o desafio até que seja lançado o nitro. E segundo eles, após o nitro ser lançado, nós não vamos ter mais esse problema de congestionamento, que acaba levando a taxa de gás às alturas. Mas será que esse monte de gente usando a rede da Arbiton pra participar do desafio é pra receber NFTs desse nível aqui? É claro que não. A maioria está usando a rede na expectativa de ser elegível a um possível airdrop. Mesmo sendo uma das L2 mais populares aí da rede da Ethereum, a Arbiton ainda não possui um token nativo. Então a expectativa é que após esses dois meses, após essas oito semanas de desafio, eles apareçam aí com o lançamento de um token da rede. O desafio da Arbiton Odyssey é uma ótima oportunidade de você conhecer novos protocolos, os protocolos aqui do ecossistema, ganhar NFTs de graça aí no meio do caminho e de quebra poder ser elegível a um possível airdrop. Obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.